Música Rafinha chegou com o perigo, vai fazer Vinícius, é gol! Gol! É de Tubarão, Vinícius! Uma bela jogada em que o Rafinha cavou no fundo de quadra, o Dudu ajeitou e o Vinícius só chegou chapando de esquerda com a tradicional categoria 1x0 para Tubarão, faltando 3x48 para o final do primeiro tempo, saem na frente os visitantes, aqui no Albertão. Vagilha, cavou a falta e a falta! Falta e agora vai sair esse gol do canalho! O Willian é autorizado para a cobrança da falta, é uma falta perigosa, ele pode bater direto, tem o Roque perto dele, rolou para o Roque, fez a lambida, levou para a esquerda, bateu, é gol! Gol! É da Xaxi esse Roque! Numa jogada de falta o Willian, toca curtinho para ele, ele lambe a marcação, finaliza de perna esquerda e ela bote ainda no Vinícius, que estava em cima do segundo pau, não conseguiu tirar empata, para o delírio da torcida aqui no Albertão, empata a Xaxi esse 1x1! Não sofreu a falta, vem contra-ataque Tubarão, falta do Fabiano para cima do Willian. Autorizado para a cobrança, aí vem jogada ensaiada, bola no segundo pau, Vinícius e a gol! Gol! Da equipe de Tubarão, novamente Vinícius, uma jogada de falta, Vinícius entrou chapando de primeira, 2x1 para Tubarão, faltando 4x33 para o final da partida. 8x3 para o final da partida de Antes Plus. 3x6 para o final da partida dezosак.